Música Em nosso momento de oração hoje, trago para a nossa meditação, a nossa reflexão, para pensarmos juntos um texto muito conhecido da Bíblia, talvez o texto mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada, que é o Salmo de número 23, mas eu creio que ele tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje, você, a sua família, a igreja, a nossa cidade, o estado do Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, com a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Este texto é para nós hoje. Vamos lê-lo e vamos depois, durante breves minutos, pensar um pouquinho sobre as inúmeras e profundas verdades que estão aqui no Salmo de número 23. A Bíblia, a Palavra de Deus, na nova versão internacional, diz O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos? Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O primeiro versículo do Salmo 23 diz assim O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Nas versões bíblicas mais antigas, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A melhor ideia do texto original, com certeza, é esta. Não sinto falta de nada, não sentirei falta de nada, porque eu já tenho o Senhor. O Senhor já é meu, eu já pertenço ao Senhor. O Senhor é o meu pastor, isto é, o Senhor está cuidando de mim. Então, o mais importante, o mais necessário, eu já possuo. Eu já tenho o Senhor na minha vida. Esse era o pensamento, era o sentimento do salmista quando escreveu O Senhor é o meu pastor, não sentirei falta de nada. Eu só quero destacar, portanto, o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, Ele é o seu pastor, Ele é o nosso pastor. E hoje, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, da nova aliança que veio ao mundo para ser o nosso sumo pastor, o nosso soberano pastor, para que, de fato, nada, nós não sintamos a ausência, a falta de nada. Nada terei falta, escreveu o salmista. Esse é um texto impressionante, é um texto que, a princípio, pode até parecer superficial. Talvez, pelo fato do salmo 23 ser tão conhecido de todos, todos já leram e leram inúmeras vezes, já decoraram, e muitos pensam, este é um salmo simples, superficial. Na verdade, o salmo 23 é muito profundo, e ele tem um significado maravilhoso para abençoar a nossa vida. Neste tempo que nós estamos vivendo agora, principalmente, é preciso acordar todos os dias e relembrar do salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus, é o meu sumo pastor, de nada terei falta. Eu tenho o mais importante. Eu tenho aquilo que é mais necessário. Ora, eu penso, eu creio, que o salmista estava dizendo algo mais ou menos assim. Aconteça o que acontecer, haja o que houver. Eu não sentirei falta de nada. Com Deus, eu não tenho o que temer. Com Cristo Jesus em minha vida, eu tenho tudo o que é mais importante e necessário. Com Jesus eu tenho o amor, eu tenho a graça maravilhosa, eu tenho a misericórdia, a bondade, os livramentos. E claro, claro, para nós hoje, no contexto do Novo Testamento e da Nova Aliança, nós podemos dizer, como o salmista, o Senhor Jesus é o meu sumo pastor, não sentirei falta de nada, porque em Cristo eu tenho o mais importante, que é a minha salvação eterna. A salvação eterna, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Agora, ouça, preste bastante atenção. Você não está no controle da sua vida. Compreenda isso. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento com qualquer um de nós. Semana passada, recebemos um telefonema de amigos do Rio de Janeiro, informando que um pastor, nosso amigo, estudamos juntos no tempo do seminário e mantemos entre as famílias um ótimo relacionamento de amizade, ele está em isolamento. Ele foi diagnosticado com a Covid-19. Um jovem pastor, aparentemente saudável e forte. Então, você não está no controle da sua vida, eu não estou no controle da minha vida e qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Por isso, ter a Deus e ter o Senhor Jesus como sumo pastor, como soberano pastor, é o mais importante. Não importa o seu salário, não importa a sua casa, o seu carro, não importam as suas roupas, as suas joias, calçados, importam se você está em Cristo ou se você não está em Cristo. Importa se Jesus é o seu pastor ou se Jesus não é o seu pastor. Porque quando Ele é o seu pastor e está cuidando de você, então você pode dizer como salmista, o Senhor é o meu pastor, não sentirei falta de nada. Nós vamos orar, vamos continuar orando. Nossa igreja já esteve unida em oração hoje às 8 horas da manhã, também ao meio-dia e agora às 18 horas também, juntos, clamando, intercedendo, suplicando a Deus, juntos, de joelhos, pedindo que Deus esteja curando a nossa terra. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família também.